Lá na cidade de Oeiras, a pouco mais de 80 quilômetros de picos, a polícia civil conseguiu prender em flagrante um homem suspeito de realizar o transporte de drogas, entorpecente, tráfico de drogas. De São Raimundo, a droga estava saindo de São Raimundo com destino à primeira capital do Piauí. Ao vivo, vou falar mais uma vez com a Nájila Santos. A Nájila tem detalhes para a gente sobre a apreensão dessa droga lá na cidade de Oeiras. Infelizmente, esse comércio criminoso, o tráfico de entorpecentes cruzando o Piauí de norte a sul do estado. Nájila, mais uma vez, boa tarde para você. Traz para a gente mais informações sobre essa apreensão. Boa tarde, Clebson. Boa tarde mais uma vez para você que está nos assistindo. Isso mesmo, Clebson. Mais cedo, a gente trouxe informações de uma apreensão de drogas registrada aqui em Picos. Agora, foi uma prisão de um traficante na região de Oeiras, um nacional identificado por Celino Francisco Borges Osório, conhecido como Pipi, de 33 anos de idade. Ele é residente de Oeiras, na cidade de Oeiras, na primeira capital do Piauí. A polícia já tinha recebido informações de que ele estaria fazendo tráfico de drogas na região de São Raimundo Nonato para Oeiras. E hoje, na data de hoje, foi preso em flagrante nesse percurso. Ele estava dentro de um ônibus, vindo da cidade de São Raimundo Nonato, e foi preso na rodoviária de Oeiras, com 250 gramas de crack. A polícia civil já vinha investigando esse homem por ser suspeito de estar fazendo tráfico de drogas nessa região, vindo do município de São Raimundo Nonato para a cidade de Oeiras. Já vinha investigando, já vinha apurando informações sobre esse tráfico que estava sendo realizado por ele, e hoje conseguiu fazer a prisão em flagrante que foi registrada na rodoviária de Oeiras. A polícia civil, em conjunto com a regional de Oeiras, fez essa prisão em flagrante desse homem, Celino, identificado como Celino Francisco Borges Osório, que é conhecido popularmente lá como Pipi, fez essa prisão. Ele estava responsável por estar fazendo tráfico de drogas, estava com 250 gramas de crack no momento da prisão. E a polícia civil reforça, Clebson, a população de estar contribuindo com essas informações, de estar contribuindo com as denúncias, e disponibilizou um número para que as pessoas possam estar fazendo essas denúncias. Tanto denúncias, seja de tráfico de drogas, seja de localização de fugitivos, seja também por estrupo. Qualquer denúncia que possa ser feita pela população, denúncia anônima, pode estar fazendo através desse número que eu vou disponibilizar agora. DDD 899-8101-5015 Vou repetir mais uma vez. DDD 899-8101-5015 Esse foi o número disponibilizado pela polícia civil do estado do Piauí para que as pessoas, para a população, possam estar denunciando tanto tráfico de drogas, como também denúncias de estrupo, como também localização de fugitivos. Lembrando que essas denúncias são anônimas, as pessoas não precisam revelar sua identidade, mas se tiverem informações de qualquer crime que esteja sendo realizado nessa região, na região do Piauí, pode estar denunciando nesse número. Clebson.